Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você já tentou de tudo para aprender matemática para a PM São Paulo, mas não conseguiu, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PM São Paulo. Eu tenho certeza que com o método MPP, você não terá mais problemas com matemática na provinha da PM São Paulo. Tudo lindo? Então, pessoal, sem mais, 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 sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. PM São Paulo. Como estudar matemática? Parte 10. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agita. Aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Repete aí na sua casa. Somos todos MPP. Legal? Então, pessoal, é isso aí. O Júnior, com certeza, perdão, já está colocando aí o material da aula para você baixar. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai baixar esse material para você acompanhar e até mesmo tentar resolver as questões. Matemática é assim. Tem que meter a mão. É tentativa, né? Você vai ali, vai errando, faz de novo, que uma hora você vai decolar. Matemática é treinamento excessivo. Você só vai aprender matemática rabiscando. É o estudante raiz. Você tem que meter a mão e rabiscar isso daí. Então, não deixe de baixar o material da aula. E, claro, né? Olha aqui para a minha mão, ó. Somos mais de 500 mil inscritos. Inscreva-se em nosso canal e venha fazer parte do nosso time. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Agora, de verdade, pessoal, simbora. Caneta e papel na mão e vamos lá. Simbora, simbora, simbora. Olha aí a nossa primeira questão. Vamos lá. Simbora. Para determinado show, foram disponibilizados 300 ingressos, que foram totalmente vendidos em 3 dias. Desse total, 30% foram vendidos no primeiro dia, 75% foram vendidos no segundo e os demais no terceiro. Em relação ao número total de ingressos disponibilizados, aqueles que foram vendidos no terceiro dia correspondem a... Então, pessoal, probleminha típico de porcentagem, né? Zero trauma. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui a divisória. Eu tenho toque, né? Com as minhas divisórias. Agora, vamos lá. Deixa eu olhar aqui no meu retorno. Saiu mais ou menos. Vamos lá. Eu tenho toque. Você já me conhece. Marcão é cheio de mania. É cheio de toque. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa em porcentagem é a organização. Vamos lá. Primeiro dia. Aí eu vou seguir ali o probleminha. Zero trauma. O que aconteceu no primeiro dia? Foram vendidos 30% dos ingressos. Qual é o total de ingressos? Está aqui. 300. Então, no primeiro dia, vou pegar 30% de quanto? De 300. Quem tem 10 tem tudo, não é isso? É aquele bizu. Para achar 10%, basta você voltar a uma casa. Quando você volta a uma casa, você automaticamente acha 10%. Então, 10% vale quanto? 30. Se 10% vale 30%, 30% será 3 vezes esse valor. Vai ser 3 vezes esse valor. Então, quem tem 10 tem tudo. Se 10% vale 30%, 30% vai ser igual a 3 vezes esse valor. Então, vou até botar aqui. 3 vezes 30 vai dar quanto? 90. Por que eu estou multiplicando por 3? Porque eu quero 30%. 30% é 10%. Só que eu quero 30%. Então, é 3 vezes esse valor. Então, 30% de 300 vai dar quanto? 90. Zero trauma. Agora, no segundo dia. O que aconteceu no segundo dia? Está tudo lá. Método dos 50. É só a gente voltar lá nas marcações. Já está tudo alinhado. No segundo dia, 75%. Então, quanto sobrou para o terceiro dia? Moleza. Eu vou somar o que ele fez no primeiro e no segundo. E vou tirar de 300. Por que? O total não foram 300 ingressos. Então, no primeiro e no segundo dia, vendeu quanto? 90 mais 75. Vai dar 165. Então, para saber o que sobrou para o terceiro, é só diminuir. Então, 300 menos 165. Vai dar quanto essa bagaça aí? Coloca aí, que eu vou molhar a palavra. Vamos lá. Pô, mas com 300 menos 165, vai dar 135. Agora sim, a questãozinha já vai para o sábado. Por quê? Pessoal, todo probleminha de porcentagem vai chegar um momento que você vai fazer uma regrinha de 3. E esse momento é agora. Por quê? Ele quer a resposta em porcentagem. No terceiro dia, foram vendidos 135 ingressos. Beleza. Mas isso em porcentagem equivale a quanto? Aí a gente vai fazer a regrinha de 3. Qual é o total de ingressos? 300. Então, sabemos que o total equivale sempre a quanto? A 100%. Então, está aqui a regrinha de 3. 300 equivale a 100%. E 135 equivale a X. Vou cruzar, né? Tranquilão aqui, né? Vou cruzar, ó. Vai ficar 300X igual a 135 vezes 100. Zero trauma. Vou passar o facão nos zeros, tá? Não vou nem trocar ideia aqui, ó. Pou, 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 pou. Aí, suave na nave. 3X igual a 135. Para correr com o abraço, ó. 135 dividido por 3. 135 dividido por 3 vai dar 45. E 5. Olhando lá as opções, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Então, pessoal, porcentagem é um tema certeiro na provinha da PM São Paulo. É certo cair na provinha da PM São Paulo. E você tem que dominar esse assunto porque é um tópico que geralmente a galera acerta e você não pode errar. Legal? Então, tá aí. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo. Vamos lá. Passamos agora para a segunda questãozinha. Olha aí, pessoal. Simbora. Em uma pista de testes, um carro sempre com a mesma velocidade percorre 30 km em 18 minutos. Mantendo essa mesma velocidade, o tempo que esse carro levará para percorrer 72 km nessa pista será... Então, pessoal, um probleminha de regra de 3 simples. Vamos lá. Olha aí o probleminha. Deixa eu colocar aqui a minha divisória. Agora, vamos lá. Probleminha de regra de 3. Então, para percorrer 30 km, ele leva 18 minutos. Não é isso? A pergunta é a seguinte. Para percorrer 72 km, ele levaria quanto tempo? X. A ideia é essa. Um probleminha de regra de 3. Aí tem o método do fica em cima. É um método que nós desenvolvemos. Tranquilão. Você pode usar à vontade. Só que quando for simples, eu já prefiro usar um outro macetezinho. Que eu vou passar aqui para vocês. Beleza? É o macetezinho da regra dos sinais. Se os sinais forem iguais, você cruza. Se os sinais forem diferentes, você multiplica em linha. Beleza? Se os sinais forem iguais, você cruza. Se os sinais forem diferentes, você multiplica em linha. Quando é simples, eu prefiro fazer dessa forma. Mas nada contra. Marcão, eu prefiro seguir o fica em cima. Legal. Mas eu gosto de usar o fica em cima quando é composta. Agora, quando é simples, eu acho essa maneira mais prática. Beleza? Olha como fica muito mais fácil, mais simples, da gente executar a questão. Vem comigo. Vamos lá. 30 quilômetros, 18 minutos. É isso? 72 quilômetros, que é uma distância maior. É isso? Aumentou a distância. É uma distância maior. Pergunto. Para percorrer essa distância maior, ele vai levar mais ou menos tempo? Coloca aí no bate-papo para mim. Aumentou a distância. Ele vai percorrer uma distância maior. Se ele vai percorrer uma distância maior, ele vai levar mais ou menos tempo? Marcão, com certeza ele vai levar mais tempo. Se a distância é maior, ele vai levar mais tempo. Pergunto. Os sinais... Aí você vai olhar os sinais. Os sinais são iguais ou diferentes? Marcão, os sinais são iguais. Se são iguais, você vai multiplicar o quê? Cruzado. Só isso. Sinais iguais, faz o X. Multiplica cruzado. Essa é a regrinha dos sinais. Beleza? Sinais iguais, faz o X. O X multiplica cruzado. Aí, zero trauma. Aí você vai remar aqui. Simbora. 30X é igual a 72 vezes 18. X vai ser igual a 72 vezes 18. Dividido por 30. Aí eu vou passar o facão. 18 e no 30. Eu vou simplificar aqui por 6. 18 por 6 vai dar 3. E 30 por 6 vai dar 5. Zero trauma. Então, qual é a jogada? Vamos encontrar aqui o resultado. Fiz aqui a minha divisória. Tranquilão na nave. X vai ser igual a 72 vezes 3. Vai dar 216. Isso dividido por quanto? Por 5. Aí, pessoal, engole o choro e mete a mão na continha. Legal? Só que agora vai ter gritaria na parada. Então, eu vou fazer até a continha aqui com você. O inimigo vai tentar agir agora na tua mente. É o voodoo. Beleza? É os inimigos. É o cara da banca. Entendeu? É o seu concorrente. É os inimigos. É tentando aí tirar o teu foco. Então, cuidado agora. Agora é o ponto principal da aula. Vamos lá. Olha o que vai acontecer. 216 dividido por 5. 21 por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Para 21, falta 1. Abaixo 6. 16 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, está faltando 1. Não dá para dividir. Coloca o zero e a vírgula. Zero trauma. 10 dividido por 5 vai dar 2. Resto, zero. Parece que eu estou do teu lado. Você está ouvindo vozes. Olha só. O resultado foi esse daqui. 43,2 minutos. Correto? Aí, você está ouvindo vozes. Você vai olhar lá as opções e me dei bem. Caramba! Mais uma para a conta. Porra! Método MPP na veia. E aí, você vai lá e marca a letra B. Só que aquilo ali, pessoal, não equivale a 43,2 minutos. Não é a mesma coisa que 43 minutos e 20 segundos. Vou te mostrar agora que não é a mesma coisa. Vamos lá. 43. Tranquilidade. Vem comigo que você vai aprender. 43,2 minutos. 43,2 minutos. Você vai desmembrar isso daqui. É a mesma coisa que 43 minutos. Opa! Deixa eu melhorar aqui a caneta. É a mesma coisa que 43 minutos. Mais 0,2 minutos. Aí, pessoal, com certeza, o aluno já tem que ter isso na cabeça. Pô! 0,2 minutos é menos de um minuto. Então, sempre que for menos de um minuto, você, obrigatoriamente, vai ter que passar para segundo. E sabemos que um minuto equivale a 60 segundos. Sim ou não? Então, o que eu vou fazer com esse valor aqui? Eu vou passar para segundos. Por que eu vou passar para segundos? Porque é menos de um minuto. Tá legal? Então, eu vou pegar aqui 0,2 e vou multiplicar por 60. 0,2 vezes 60 vai dar 12. 12 o quê? Segundos. Então, 0,2 minutos equivale a 12 segundos. Não cortou tudo lindo. Então, pessoal, 43... Ó, tô no sapatinho aqui com vocês. 43,2 minutos é a mesma coisa que 43 minutos e 12 segundos. Cortou, né? Ali, né? Deixa eu colocar mais assim para ficar bonitinho para você. Então, fatality, né? 43,2... Ó, vai cortar. Colocar aqui do lado. Quero finalizar com chave de ouro. Ó, 43,2 minutos é a mesma coisa que 43 minutos e 12 segundos. Legal? Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Legal? Então, quem marcou a letra B, pô, cara, com certeza escutou aí vozes. Você está ouvindo vozes. É o cara da banca tentando te enganar. Então, 43,2 minutos não é 43 minutos e 20 segundos. Beleza? Então, anota isso aí que é importante. Isso cai direto em prova e o aluno cai nessa pegadinha. Beleza? Então, legal. Espero que você realmente tenha entendido. E passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Uma fita com 2 metros de comprimento foi dividida em 3 pedaços, conforme mostra a figura, onde as medidas estão em centímetros. Então, está aqui. O primeiro pedaço é x, o segundo é 120 e o terceiro é x mais 20. A diferença entre a medida do segundo pedaço e a medida do terceiro é igual... Cortou um pedacinho ali, mas está tranquilo. Então, pessoal, vamos lá. A medida da fita é 2 metros, só que eu tenho que passar para centímetro. Não é isso? Tem que estar tudo na mesma unidade. Aí temos aqui, ó... Metro, decímetro, centímetro. Então, de metro para centímetro, eu ando duas casas. Não é isso? Para a direita. Como o número está sem vírgula, é só você acrescentar dois zeros. Então, 2 metros... 2 metros... Equivale a 200 centímetros. Legal? Vou até colocar aqui próximo, para não ter caô. Para não dar xabum aí nas suas anotações. Depois você anota tudo errado, aí coloca a culpa no professor. É um nervosismo, né? É um desespero para anotar. É o aluno escrivão, né? Caramba, tem que anotar... Aí anota tudo errado, e depois fala, pô, Marcão... Pô, deu mole, Marcão vacilou. Não. Estou botando aqui do lado. Para não ter caô. 200 metros equivale a 200 centímetros. Então, se a fita tem 200 centímetros, se eu somar essas partes, tem que dar 200. Zero trauma. Ó. Legal, ó. Aí, pessoal, é a continha. Letra de um lado, tcheteca. Número do outro. Vai ficar 2x mais 140 igual a 200. Legal. 2x vai ser igual a 200 menos 140. 2x igual a 60. Não é isso? x vai ser igual a 60 trepado no 2. Não é isso? 60 dividido por 2. Então, 60 dividido por 2 vai dar 30. Trintão. Só que essa é a resposta? Não. Esse é o valor do x. Ele quer a diferença entre o segundo e o terceiro pedaço. O segundo eu já tenho. 120. Agora eu vou encontrar o terceiro. O terceiro é x mais 20. Se o x vale 30, 30 mais 20 vai dar quanto? 50, né? Então, eu vou fazer agora a diferença. 120 menos 50 vai dar 70. Legal? Olhando aí as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C. Deixo o rascão da aprovação. Então, pessoal, quebramos aí três questõezinhos para PM. Estilo da prova. É isso aí que vai acontecer na sua prova. Legal? E você não pode desistir. Você não pode desistir. Você tem que persistir. Você tem que persistir ali. Vai errando. Vai corrigindo. Errando. Corrige. Errando. Faz tudo novamente. Matemática, pessoal, é um processo. Você não vai aprender matemática de um dia para o outro. Quem te falou isso, te enganou. Com certeza, se você colocar tudo em prática, tudo, tudo, tudo que nós falamos, cara, você vai obter sucesso. Tá legal? Mas, infelizmente, as pessoas querem chegar no sucesso, querem chegar no resultado, mas não querem passar pelo processo. Não querem fazer o processo. Para você chegar no sucesso, tem um processo, tem etapas. E lá no nosso curso, nós explicamos tudo isso. O nosso curso é organizado. Você tem lá um curso de matemática básica. Depois de você assistir todas as aulas do curso de matemática básica, do curso de nivelamento, você vai passar para o curso teórico. E depois do curso teórico, você vai passar para os exercícios. Só que no curso teórico, já tem bastante exercícios. Por quê? Qual é o método? O que diz o nosso método? Vamos lá. Na íntegra aqui para você. Qual é a parada? O nosso método, pessoal, ele é focado em duas coisas. 20% de teoria e 80% de exercícios. Por isso que você aprende. Porque matemática, você só aprende na prática. E na concorrência, o que vai acontecer? É o contrário. Você tem muita teoria e pouco exercício. Por isso que você não aprende. É simples. Então, para mostrar para você que realmente o método transforma a vida das pessoas, olha esse depoimento. Não acabou a aula ainda não. Só estamos trocando uma ideia. Olha esse depoimento do Vinícius. Preste atenção. Vem, por meio desse depoimento, agradecer pelo método MPP. edital anterior, antes do método. Acertei 2 de 14. Depois que conheci o método, nesse atual edital, se eu não me engano, a prova foi em 90, consegui 14 de 15. Quase gabaretando matemática. Obrigado, professores. Vocês são feras. Guilherme, da Silva. Vinícius Guilherme da Silva. Então, pessoal, com certeza, depois do método, você não terá mais problemas com a matemática. Vem estudar com a gente. Pensamento positivo. Vem estudar com a gente. Pensamento. Está tudo aqui. Tudo começa aqui. Pensamento positivo. E isso a gente passa lá no nosso curso. Positividade. O início é aqui. Tem que trabalhar atualmente. Por quê? Você já chega derrotado. Caramba, é matemática. Pô, não consigo aprender. Pô, não vou conseguir. Não vou, não vou, não vou. Cara, positividade. Eu vou conseguir. Cara, eu vou apagar isso tudo de novo. Vou assistir novamente. Só vou sair daqui quando eu estiver resolvendo as questões. Cara, é persistência. e você vai chegar lá. Eu acredito em você. Legal? Então, simbora, pessoal. Voltamos aqui para a Terra. Olha aqui o probleminha. Geometria, né? Isso sempre cai na PN. Não cortou nada? Simbora. Considere uma sala retangular A. Considere uma sala retangular A. E uma sala quadrada B. Conforme mostram as figuras, cujas medidas estão em metros. Sabendo que o perímetro da sala B é 26 metros menor que o perímetro da sala A. Então, a área da sala A, então, no papel, o que ele está falando para a gente? Que o perímetro da sala B é igual ao perímetro da sala A menos 26. Não é isso? 2P é a nomenclatura de perímetro. Então, o que ele falou para a gente lá no finalzinho? Que o perímetro da sala B é 26 metros menor que o da sala A. Então, a sala B é igual a menos 26. Zero trauma? Agora, vamos lá. perímetro da sala B. Como é o quadrado, o quadrado tem quatro lados iguais. Então, vai ser 4X, né? Vai ser igual ao perímetro da sala A. Perímetro da sala A é o perímetro do retângulo. Ao invés de você somar um a um, você vai fazer o seguinte, para encontrar o perímetro do retângulo, você vai fazer o seguinte, perímetro do retângulo vai ser igual ao dobro, da soma da base, sempre, dobro da soma da base com a altura. O escritinho na área. Então, vamos lá. O perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. Então, o perímetro do B vai ser igual ao perímetro do A menos 26. Então, não posso esquecer aqui, do 26. Agora sim, montei ali a minha equação. Agora é só praticar, né? É só desenvolver ali. Vai ficar 4X igual a 2. Letra com letra, número com número. Então, 3X mais X vai dar 4X. menos 5 menos 26. Zero trauma. Ficaremos ali com 4X igual a 8X menos 10 menos 26. Vou passar 8 para o outro lado. Ele vai passar diminuindo. Então, 4 menos 8 vai dar menos 4. Então, vai ficar menos 4X igual a menos 36. Aí, multiplica todo mundo por menos 1, né? Aí, vai ficar 4X igual a 36. X vou finalizar aqui. X vai ser igual a 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 vai dar 9. só que essa é a resposta? Não. Esse é o valor do X. Para encontrar o valor da área do retângulo, eu tenho que substituir. Então, a altura vale X. Então, a altura é quanto? 9. A base é 3X menos 5. Vou fazer a continha aqui. No lugar do X eu coloco 9, né? Então, vai ficar 3 vezes 9 menos 5. 3 vezes 9 é 27. 27 menos 5 vai dar 22. Então, a base vale 22. Então, a área vai ser igual à base vezes 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 9. 22 vezes 9 vai dar 198 metros quadrados. Olhando ali as opções, gabarito letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aula acabou. é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula. Muito obrigado pela presença de todos. E chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Vamos lá. Primeira coisa, vou falar aqui do curso. Legal? Vou falar aqui do curso com vocês. Esse é o nosso curso específico para a PM em São Paulo. Então, se você é aquele aluno que já tentou de tudo, mas, cara, não adianta. Você é sempre reprovado em matemática, está aí a solução para o seu problema. Beleza? Esse curso é específico, como eu falei. E esse curso tem quatro bônus. Com certeza, com esse curso, você vai decolar em matemática e vai conseguir a sua tão sonhada aprovação. Marcão, estou interessado. Como é que eu faço? É muito simples. O Júnior já está colocando aí, num bate-papo, o WhatsApp dele e o link do curso. Então, vá lá, assiste uma aula gratuita para você conhecer, ver mais ou menos como funciona o nosso curso. Depois que você assistir essa aula gratuita, você manda uma mensagem lá para o WhatsApp do Júnior. Eu quero, eu quero o curso da PM de São Paulo. E ele vai te explicar, vai te atender da melhor maneira possível. Beleza? te espero lá no curso da PM de São Paulo. Legal? Então, esse curso vai te levar para o topo. Com certeza, a matemática não será mais um problema para você. Legal? Vamos lá. Primeiro recadinho dado. Agora, vamos aqui nas redes sociais. Se você quer trocar uma ideia comigo, vai lá no meu Instagram que a gente bate um papinho. Legal? chega tranquilo. Ah, Marcão, tenho aqui 50 dúvidas. Não vou nem te responder. Tem aluno que chega lá já com um monte de dúvida, nem troca uma ideia. Que isso? Vamos conversar, né? Trocar uma ideia, bater um papo. Legal? Então, vai lá. Quer conversar comigo? Vai lá no meu Instagram. Legal. Agora, vamos lá. outros avisos. Pessoal, está na descrição do vídeo o link da nossa aula I.Q.R. Marcão, o que significa I.Q.R.? Interpretando questões de raciocínio lógico. Essa é aquela aula que você pediu. É isso aí. já fizemos duas aulas I.Q.M., que é interpretando questões de matemática. Agora, chegou a hora da aula I.Q.R. E essa aula, pessoal, ela vai rolar no dia 29. No dia 29, é isso? Deixa eu ver aqui. Hoje, isso aí, 29. Já olhei a data aqui? Então, essa aula, ela vai acontecer dia 29 de junho. Na próxima segunda-feira, na segunda-feira, vai rolar essa aula I.Q.R., interpretando questões de matemática. Então, essa aula, com certeza, vai te levar para um outro nível e o raciocínio lógico não será mais um entrave nas suas provas. Beleza? Então, não deixe de participar dessa aulinha e para você participar é muito simples. Basta você fazer a sua inscrição no link que o Júnior está colocando aí para você aí no bate-papo. Deixamos, lembrando, quem está assistindo a live depois da estreia, o link fica aqui na descrição do vídeo. Ah, mas não cadê o link? Está aqui na descrição do vídeo. E é muito simples. Para fazer a inscrição, você vai colocar o teu nome e o teu e-mail. Aí, na segunda-feira, a gente envia na parte da manhã, já fique atento aí, caixa de spam, caixa de entrada, cara, em algum lugar vai estar o link da aula para você assistir. Beleza? Então, para participar é muito simples, o evento é totalmente gratuito, tá? É totalmente gratuito e para você participar basta você fazer a sua inscrição. inscrição. Legal? O Julio está colocando aí para você qualquer dúvida, entre em contato com ele, mas é muito simples, eu acredito que você não terá dúvida. E, claro, entre para o nosso canal do Telegram. Entre para o nosso canal do Telegram, por quê? Entrando para o nosso canal do Telegram, você terá acesso aos resumos das aulas, não tem essa aulinha aqui? Quando terminar a aula, nós colocamos lá o resumo, todas as minhas anotações. Você terá acesso a lives exclusivas, semana passada fizemos uma live de tabela verdade, muito produtiva, e terá acesso a alguns descontos em lançamentos de cursos do Matemática para passar. Então, te dei aí três motivos para você entrar para o nosso canal do Telegram. O Julio vai colocar aí o link, é só você clicar e seguir o passo a passo. E, para finalizar a nossa aula, está aqui a minha mensagem, pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Beleza? Então, pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, espero de coração ter ajudado. siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Um beijo no coração, um abraço virtual e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, um abraço.